Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ver a segunda parte da quarta vigília da noite. Vamos ler aqui hoje em Juízes, no capítulo 7, no versículo 18. Tocando eu e todos que comigo estiverem à buzina, então também vós tocareis à buzina ao redor de todo arraial e direis, pelo Senhor e Gideão. Chegando, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já postas as guardas, tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinha nas mãos. Assim tocaram os três esquadrões a buzina e partiram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerda as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamavam, Espada do Senhor e de Gideão. Nós vimos aqui que, no princípio da vigília da meia-noite, como eu disse no vídeo anterior, a noite era dividida em quatro vigílias, e no princípio da vigília da meia-noite, Gideão, ele deu sinal para os seus esquadrões tocarem a buzina e acenderem os seus cântaros. E quando eles fizeram isso, estava próximo da meia-noite. Eles já haviam passado a primeira vigília, que era das seis da tarde às nove da noite. Então teria que ficar bem mais escuro. Então eles aproveitaram a vigília entre nove da noite e meia-noite, para que as buzinas fossem tocadas no momento mais escuro da noite, para que eles pudessem vencer, para que eles pudessem travar aquela guerra e vencer aquela guerra. O interessante é que eles não tinham espadas nas suas mãos. Em uma mão tinha o cântaro e na outra mão tinha a buzina. Em uma mão tinha a tocha e na outra tinha a buzina. Eles não estavam armados. E eles ali naquela peleja, quando acende as tochas e toca a buzina, os inimigos ficam espantados com tanto barulho. Trezentos homens fazendo aquela barulheira ali no meio daquele arraial. E a vitória foi do povo de Gideão. Gideão conseguiu vencer aquela guerra. Gideão conseguiu vencer aquela peleja, quando na segunda vigília da noite, ele entrou com aquela atitude e Deus ajudou com que ele vencesse. Da mesma forma eu digo a você, você precisa estar firme com Deus. Porque pode ser na primeira, pode ser na segunda, na terceira, ou na quarta vigília em que Deus vai te trazer a vitória. Você precisa estar percebido no momento em que Deus vai te levantar para você guerrear essa guerra. Muitas vezes não é preciso nós termos armas para vencer uma guerra. Gideão não tinha armas. Ele teve ali a buzina e teve as tochas. E ali com o poder de Deus, com a força de Deus, eles conseguiram vencer aqueles inimigos. Mais uma vez eu repito a você, quando nós, quando os pregadores falam de inimigo, as pessoas pensam que o inimigo são as pessoas carnais. Mas os seus inimigos não são as pessoas. Os inimigos são espíritos malignos. Então, às vezes, o crente ouve uma mensagem na igreja e ele pensa que quando o pregador está falando Deus vai destruir o teu inimigo, ele pensa que é a pessoa que está sentada do lado. E às vezes ele até fala, é isso mesmo, Jesus. Entra com providência. E não é esse inimigo. São os problemas. Os inimigos são as enfermidades. Os inimigos são problemas conjugais, familiares. Os inimigos são perseguições, mas não de pessoas. São perseguições que o inferno usa para atormentar a sua vida. Esta é a guerra espiritual. Então, meu querido, continua orando, continua buscando, continua firme que Deus vai te trazer a vitória em uma dessas vigílias da sua vida. Deus vai te trazer vitória. Da mesma forma que ele trouxe para Gideão, ele também trará para você, porque você não é pior do que Gideão. Gideão não era melhor do que ninguém. Gideão era um servo, era um homem como qualquer um de nós. Por isso, Deus vai te trazer vitória. Você só precisa ter coragem de lutar. Gideão teve coragem. E Gideão foi vencedor naquela peleja. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.